Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os arcontes. Os arcontes têm diferentes significados em contextos diversos, podendo referir-se a entidades mitológicas, líderes políticos ou autoridades religiosas, dependendo do contexto em que é utilizada. Na mitologia grega, a palavra arconte era frequentemente usada para descrever líderes ou governantes. Em Atenas, por exemplo, os arcontes eram oficiais eleitos que desempenhavam papéis importantes na administração da cidade-estado. Eles eram encarregados de questões políticas, judiciais e religiosas. No gnosticismo, nos textos gnósticos, os arcontes são seres espirituais que surgem como intermediários entre o divino e o mundo material, considerados muitas vezes como entidades hostis e ignorantes. Os arcontes são vistos como responsáveis pela criação do mundo físico e pela manutenção da humanidade na ignorância espiritual. A gnose, neste contexto, representa o conhecimento transcendental que pode libertar o indivíduo dessa prisão material. Arcontes como entidades negativas Na tradição gnóstica, os arcontes são frequentemente associados a forças que buscam manter a humanidade presa à ilusão do mundo material, impedindo assim o progresso espiritual. Essas entidades são vistas como adversárias da busca pela verdadeira compreensão espiritual e da conexão com o divino. Arcontes na literatura e filosofia O conceito de arcontes também aparece em diversas obras literárias e filosóficas, muitas vezes como metáforas para sistemas de controle, opressão ou ignorância. Autores e pensadores podem empregar o termo para descrever estruturas de poder que limitam a liberdade e o conhecimento. Esoterismo e ocultismo Em círculos esotéricos e ocultistas, o termo arconte pode ser usado de maneira mais ampla para se referir a entidades ou forças que influenciam a realidade além do alcance da percepção comum. Isso pode incluir seres míticos, entidades espirituais ou mesmo aspectos mais abstratos do inconsciente coletivo. Variedades de interpretações É importante notar que as interpretações dos arcontes variam consideravelmente dependendo da tradição, crença ou contexto específico. Algumas visões os consideram como forças negativas a serem superadas, enquanto outras podem vê-los como parte integrante do cosmos. Em resumo, a palavra arconte abrange uma variedade de significados, desde seu uso na Antiga Grécia até as suas representações mais simbólicas e eusotéricas em tradições filosóficas e espirituais posteriores. A compreensão completa do termo requer uma exploração profunda desses diferentes contextos e perspectivas. Obrigado a todos vocês por estarem aqui.